Fala aí rapaziada do YouTube, beleza? Cheguei aqui no rio Rio muito lindo aqui, ó Nós vamos estar aí Fazendo uma pescaria aqui Até agora Sei não, vamos lá ver o que ele pegou E aí Josinei Até agora você já pegou o que? Rapaz, acabei de jogar o anzol Agora só vê o resultado Acabou de jogar o anzol aí, vamos ver o que ele pega Na verdade nós erramos o rio aqui, ó Era pra nós ter ido no outro rio Mas erramos a estrada Tava nesse aqui Aqui parece que só tem piaba Vamos ver se ele pegou menos uma piabinha aí, pessoal Vamos sair de perto aqui pra não atrapalhar a pescada do homem Pegou já, perdido Temos ali Os peixinhos até grandes ali Vamos sair de perto aqui pra não atrapalhar a pescada do homem Vamos lá Eita, pelo menos o rio é bonito, pessoal Pelo menos o rio é bonito Meu menino vai tomar um banho ali agora Aí, ô O jovem disse que vai pegar um peixe com a mão aí Vamos ver Aí, meu filho aí vai tomar um banho aí Tá gelado Tá gelado, né Muito bonito o rio aqui, pessoal Eu acho que a noite aqui deve dar muito peixe Muito peixe grande Mas nós não vamos ficar aqui até a noite, né Vai, banha É isso aí Um passeio bem legal aqui Coisa rápida só pra mostrar pra vocês aí, beleza Daqui um pouco na volta ali Ver se o O Josinei pegou alguma coisa Parece que ele já Pegou uns dois peixes ali já Vamos lá Olha o rio aqui como é que tá, pessoal Aqui é tipo uma pontinha aí, tá vendo É aí o riozão Olha, pessoal Oi, eu e o senhor Josinei aí, ó Vem encostar aí que eles estão pegando peixe aqui até umas horas Cadê o tamanhozão do peixe aí, Josinei? Isso aqui é grande Esse aqui é grande Olha só Eita Peixe grande até umas horas Aqui o peixe aqui é grande Aqui um já pegou um peixe, ó Olha o tamanho do peixe E aqui É só pescador não É pescador e youtuber Pra todo lado, ó E aí, galera Pescador aí, ó Olha os parceiros dele ali, ó Ali o povo de Deus, ali, ó Aí o Josinei só jogando E dando comida aos peixes, né Josinei? Pescando com alcatra, pessoal Tá pensando o quê? Tá com dó que é carne boa Ah, é alcatra e... Não é? Aí nosso irmão Wilson tá me auxiliando Tirar os peixes do anzol aí É, um pescando, outro tirando o peixe do anzol É peixe demais, meu Bom, é isso aí Quando ele pescar outro aqui, ó Eu continuo Presta atenção aí, pessoal Presta atenção aí Joga um anzol do outro lado Joga um anzol do outro lado Pessoal, mais um peixe aí, ó Tá vivinho aí, ó E sem o preço, né Josinei? Acabou de pegar mais um aí, ó Josinei tá retado Um piauzinho aí É isso aí Vai lá, Josinei Tira Deixa o auxiliado tirar aí do anzol Que aqui é assim Um peixe, outro tira do anzol É isso aí Vamos pegar mais Vamos pegar mais Mais um peixe aí, pessoal Ó Vai lá Ah, esquisito Mais um aí pro canal aí, pessoal Ó Mais um pro canal É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo É só um momento aqui de Pra nós descontrairmos, tá? Mostrando aí um pouco do nosso dia a dia E os irmãos aí Fazendo suas pescarias Beleza? É isso aí Tudo de bom E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo